Fica tranquilo, porque agora você já tá sabendo desse golpe, então provavelmente você não vai cair nele. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra te alertar de um golpe que tá acontecendo nos estacionamentos dos supermercados. Você já reparou que tem supermercado que é bem bagunçado com carrinho? Você encontra carrinho jogado pra todo lado? Pois é, eu aqui na minha cidade conheço um mercado onde não tem ninguém que atende aqueles carrinhos, mas o golpe não é necessariamente por culpa do supermercado, o golpe é por causa dos carrinhos e você vai me assistir, vai me entender, vamos lá. Então imagina você que comprou o seu smartphone a duras parcelas, aquela coisa demorada pra pagar, um sacrifício, né? Você teve que perder parte do seu salário pagando o smartphone, ou às vezes você pegou seu salário e tá na sua bolsa, você tá feliz com o seu dinheiro, mas sempre tem aquela preocupação, né? Ah, e se eu for assaltado, se eu for roubado? Ou mesmo se você tem um notebook de trabalho, você pode pôr tudo isso a perder se você não souber desse golpe. Então presta bem atenção porque você não vai cair nesse golpe nem seus amigos, nem seus familiares, claro, caso você compartilhe esse vídeo pra eles, vou te dizer que tudo isso acontece da seguinte maneira. Você quando vai ao supermercado, geralmente a pessoa vai, ela estaciona o carro ali na vaga, não necessariamente esse estacionamento é próximo do mercado, às vezes ele é um estacionamento subterrâneo, às vezes ele é um pouco mais afastado, e aí você não tem muitas pessoas às vezes circulando ali perto de onde você estacionou, e quando você retorna pro seu carro, você precisa, lógico, guardar a sua compra, depois você vai entrar, vai ligar o carro e vai sair. No momento em que você guardou a sua compra, você entrou no carro, ligou o carro, pode ser que um golpista, um marginal, vamos dizer desta forma, porque de fato é um bandido que tá ali agindo, ele vai pegar um carrinho do supermercado, vai colocar atrás do seu carro, de modo que você, ao ligar o carro e pensar em dar ré pra sair da vaga, você vai olhar no retrovisor e vai ver que tem um carrinho, aí você vai ser obrigado a sair do carro pra tirar o carrinho, pra depois poder sair com o carro. Pois bem, o golpista, ele já pensou nisso, então o que ele vai fazer? Vai posicionar o carrinho, vai esperar você sair do carro, e quando você sai do carro, ele vai rapidamente na porta do passageiro na frente, abre a porta e vai furtar o que ele encontra ali, pode ser bolsa, celular, smartphone, carteira, meu, tudo que você deixar ali, e ele ver que ele consegue pegar, ele vai pegar. E aí, logicamente, ele vai dar no pé e você talvez nem perceba na hora, porque eles agem de forma muito inteligente, ele não vai simplesmente dar pinta de que ele vai te roubar, ele vai aparecer, você não vai ver, vai sair como se nada, e aí você já perdeu o dinheiro, já perdeu o smartphone, perdeu a bolsa, o notebook, o que tiver de valor ele vai pegar. Tem como a gente evitar esse golpe, e eu quero que você preste bem atenção a partir de agora pra que você não seja vítima. Primeiramente, existem sinais de alerta que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, se tem alguns carrinhos espalhados, isso já pode ser um mau sinal. É lógico que existem supermercados que são bagunçados mesmo, como eu disse no começo do vídeo, tem aqueles supermercados onde ninguém guarda o carrinho no lugar certo, porque o lugar de guardar o carrinho é longe, ou porque não tem um funcionário do mercado, catando o carrinho, tudo bem. Mas, mesmo assim, se você percebe que na vaga que você está indo colocar o carro, principalmente na hora que você está voltando com as suas compras, se tem um carrinho ali por perto, já é sinal de alerta. É lógico que o carrinho não vai estar atrás do seu carro no momento que você chegar, mas se o carrinho está ali por perto, pode ser um indício. Outro indício é se tem alguma pessoa suspeita ali no local, algum estranho, alguma pessoa que está ali, não está indo fazer compra, não está indo para lugar nenhum, está simplesmente parado ali no estacionamento. Lógico, não tão perto do seu carro, às vezes está uns 5, 6, 10 metros de distância, mas você viu que tem uma pessoa ali estranha que talvez não deveria estar ali. Então, já é um sinal de alerta também, fica atento. Mas, acima de tudo isso, o único jeito de você se proteger nesse caso é, primeiro, você não pode deixar suas coisas dando sopa no banco da frente ali, né? Aliás, nem no banco de trás. Guarda suas coisas no lugar que não seja tão visível. Se tem o porta-luva, guarda no porta-luva. Se você tem uma mochila, coloca no lugar que não vai ser visto, de repente no porta-malas, né? Se você vai levar o notebook. Evita de deixar essas coisas muito à vista, carteira, tudo mais, porque é óbvio que isso chama atenção. E o segundo e mais importante ponto, não estacione de frente, estacione de ré. Mesmo que você não tenha facilidade, treine estacionar de ré para que você possa, no momento da necessidade, da urgência, da emergência, sair mais fácil, mais rápido. Então, isso serve tanto para você não cair no golpe, afinal de contas, se você parou de ré, não vai ter como o marginal vir colocar o carrinho na sua frente, porque você vai estar vendo, né? Mas também imagina que aconteceu um acidente dentro do supermercado, ou aconteceu uma explosão, ou algum tipo de situação de emergência, que você precisa sair o mais rápido possível para proteger a sua própria vida. Se o seu carro está estacionado de ré, você liga o carro, acelera e vai. Agora, se ele está estacionado de costas, até você sair, às vezes você está nervoso com a situação, pode fazer uma diferença muito grande na sua própria proteção. E também, assim, se for possível, não vá sozinho ao supermercado. Eu sei que isso é uma coisa um pouco mais complexa, porque às vezes a gente vai ao supermercado sozinho, às vezes é uma comprinha rápida, às vezes é uma passadinha. Então, mas se for possível, leva alguém com você. É sempre útil lembrar que quando você está sozinho, você está mais vulnerável. Mas, enfim, se você assistiu esse vídeo até agora, fica tranquilo, porque agora você já está sabendo desse golpe. Então, provavelmente, você não vai cair nele. Então, eu gostaria de pedir que você também mandasse esse vídeo para que seus familiares não caiam nesse golpe, seus amigos não caiam nesse golpe. Se fizer sentido para você compartilhar essa mensagem, para mim vai ser muito útil, porque eu vou conseguir ajudar muitas outras pessoas e esse é o meu grande objetivo com esse vídeo. Alertar e ajudar. Tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda. Comenta aqui se você conhece alguém que já caiu nesse golpe ou algum outro golpe, para que eu possa compartilhar também. Enriquece o vídeo com as suas percepções aqui nos comentários, que agora eu estou indo nessa volta e no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.